Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A Faculdade Santa Luzia, durante todo o mês de outubro, está realizando projetos de extensão que faz alusão ao Outubro Rosa, a prevenção e combate a este câncer que infelizmente tem tirado a vida de muitas mulheres. Os alunos do segundo e nono período estão realizando esta ação de prevenção ao câncer aqui na Praça das Laranjeiras na manhã deste sábado. Aqui do meu lado está a professora Flávia Holanda, que vai nos falar mais um pouco sobre este projeto. Professora, quais os serviços que estão sendo prestados para a comunidade aqui nesta manhã? O nosso objetivo hoje é trazer à comunidade informação, não somente com relação ao câncer de mama, mas qual é a prevenção, quais são os fatores de risco. Então, os acadêmicos prepararam todo o material, estão aqui na Praça com informações científicas, aferição de PA, aferição de glicemia. Também temos o serviço de conhecimento, repassar o conhecimento sobre as ISTs, que também estão diretamente relacionadas. Então, em outubro rosa não se trabalha apenas a prevenção exclusiva para mulheres, também estamos atendendo homens. Hoje, aqui nesta manhã, está sendo realizado um serviço para a comunidade de informação e também de aferição de pressão, entre outros. Quais são eles? Nós estamos aferindo a pressão arterial, nós estamos verificando a glicemia, nós estamos orientando o autoexame e também informando sobre a prevenção do câncer de mama. Professora, é importante frisar que o autoexame, que o toque é essencial para começar um tratamento precoce. Isso, o autoexame não é apenas para detecção de câncer, e sim para que essa mulher, para que esse homem conheça o seu corpo. E lógico, se houver alguma alteração, procurar imediatamente um especialista, porque quem se toca, se cuida e se ama. Está aí o recado da professora Flávia Holanda, não só para as mulheres, mas também para todos os homens. Nós conversamos com uma moradora aqui de Santa Inês, que frisou a importância do exame. Muito importante, principalmente para nós mulheres, né? Sabemos que o câncer de mama mata. Sabemos que as mulheres, a partir do momento que elas sabem que estão com câncer de mama, elas têm que fazer imediatamente o tratamento. Tem mulheres que não têm essa oportunidade, porque morrem até mesmo antes. Se os nossos governantes, eles olhassem para as mulheres que têm câncer de mama e agissem rapidamente, não perderiam muitas mães, muitas amigas, né? E é por isso que perdemos, porque é muito precoce o atendimento. Por isso que também é importante que a mulher se autoavalie. E nós mulheres temos que nos cuidar, temos que nos tocar na hora do banho, às vezes na hora do deitar. Temos que nos prevenir, a partir do momento da prevenição, né? Temos o tratamento imediato. A procuradora da mulher e também vereadora aqui do município de Santa Inês, Eliane Lira, conversou conosco e nos falou da satisfação em fazer parte desse evento que é tão importante para a comunidade de Santa Inês. A gente sabe que o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres, né? E o outubro rosa, não só o outubro rosa, mas que as mulheres tenham esse cuidado com o próprio corpo, de fazer o autoexame e procurar o médico regularmente para poder, a gente poder conhecer o corpo da gente e qualquer alteração que está procurando o gente, o médico. E hoje aqui, né, eu fui convidada pela professora Gisele, através da escola Santa Luzia, aqui com os acadêmicos de enfermagem, se eu não me engano, se eu não me engano, é do oitavo período, né? E a gente vê que é válido, válido demais essa campanha do outubro rosa. E a gente, como vereadora, né, como procuradora da mulher de Santa Inês, é uma satisfação enorme estar deixando essas mensagens para todas as mulheres, não só de Santa Inês, mas do Brasil e do mundo. Nossas ações e a nossa palestra tem como objetivo mostrar e ajudar outras mulheres a se autoavaliar. É uma importante ação do outubro rosa, que é o mês que está considerado, né, o exame das mamas. E é importante que a mulher se conheça, se avalie, se toque, porque é uma grande importância, não só na vida das mulheres, né, como a gente sabe também que nós temos casos de homens sobre câncer de mama. Então, essas nossas ações valem para toda a sociedade. Se alertar, acordar para a vida, se cuidar, se está dormindo, acordou, fazer toque, procurar se tem algo errado. Porque eu mesma já aconteceu duas cirurgias através de descuido, porque eu sentia doer e não ligava. Aí fui para a Teresina, lá, a doutora disse, é bom você fazer exame de mama. Eu disse, é doutora, é bom, porque eu sinto. Ela disse, então vamos fazer. Eu fiz e deu dois nolas no peito esquerdo. Eu tirei. E foi um alívio, porque doía muito, queimava. Eu pensava que era dinheiro que eu botava no seio, mas não era. Não se tocava, nada, não caçava se tinha, me descuidava, vivia no interior, não ligava para nada. Aí passou uns, a doutora disse, olha, se cuide, porque provavelmente vai voltar de novo. Com dois anos, comecei a sentir no peito direito. Aí eu fiquei mais alerta. Me toquei, senti. Voltei no médico. Fiz novos exames, aí deu. Dour nola de novo. Aí eu tirei. A sorte é que eu tive muita sorte mesmo. Que foi benigno, não foi maligno, não foi para a morte. Mas eu alerto que as mães, as moças, nós mulheres, se cuide. Porque é muito importante. Antes que seja tarde demais.